E o São Paulo acertou a contratação de Thiago Carpini para ser o seu treinador na temporada de 2024. O São Paulo que acaba de perder Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Dorival será treinador da Seleção Brasileira no ciclo da próxima Copa do Mundo até 2026. Thiago Carpini, que antes de assumir o São Paulo, tem passagens por Inter de Limeira, Guarani e Água Santa, ambos no interior do estado de São Paulo, com destaque para Água Santa, onde foi vice-campeão paulista do ano passado, vencendo a primeira partida contra o Palmeiras, e depois ele se traz para o Juventude e conseguiu acesso junto ao Juventude. Quando ele assumiu o Juventude, o Juventude era um dos segurantes da zona de rebaixamento para a Série C, e ele conseguiu levar o time do interior do Rio Grande do Sul, time de Caxias, à primeira divisão. E aí, torcedor de São Paulo, animado com a contratação? Eu acho que o São Paulo acertou dentre os nomes disponíveis no mercado. Mas qual a opinião de vocês? Deixe aí nos comentários.